Olá, minhas amigas e meus amigos, TEDs, DOCs e outros tipos de transferidos sexuais. A Globo perguntou e o Brasil respondeu sobre o país que queremos para o futuro. Agora, o que a Globo vai fazer com isso? Vai enviar todos os vídeos para o Papai Noel, para que ele possa atender a todos os pedidos do Natal. Então, sente-se numa confortável rola, fume um belo baseado e espere que o país dos seus sonhos vai chegar até você. E é por isso que durante o período eleitoral eu estarei aqui entrevistando todos os candidatos, fazendo as perguntas que ninguém mais faz. Afinal, eu sou a Miriam Leitão da Comédia. Nós duas falamos muita bobagem. Mas só eu tenho gargalhadas no final. No primeiro programa, nós vamos bater um papo com o candidato mais lúcido, reto e equilibrado da campanha. O Cabo Caboclo Cassiôno. Mas antes, eu peço a você que inscreva-se no canal, aperte o sininho e dê o seu like. Bem-vindo, Cabo Caboclo Cassiôno. O povo de Deus, é um desafio para mim estar na frente da líder da URÇAL, com a honra e com a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô Cabo Caboclo Cassiôno, você tem dito o tempo todo que você é o escolhido do Senhor. Como é que foi isso? Já teve uma eleição lá? Teve um segundo turno, Cabo? Pela honra e pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo, sim, votaram os santos, os anjos do Senhor. Eu fui para o segundo turno com a Marina e ela perdeu porque vai fazer plebiscito sobre o aborto. Lá no céu, essa proposta não foi bem recebida. Aleluia. Em que você... Em que você... Em que você fundamenta sua crença de que a Terra é plana? Olha só, rainha da URÇAL. Eles acham que nos enganam, povo de Deus, mas não nos enganam. Está escrito aqui, em Corinthians 2, Palmeiras 1. Eu sempre pensei sobre isso. Quando você anda numa estrada, como a rodovia Dutra, por exemplo, ela é plana. Se a Terra fosse redonda, ela deveria ser abaulada, povo de Deus. Eu passei a refletir, então, qual a forma mais perfeita da natureza? Qual que é? As pítsas. Então, a Terra também deve ser plana igual uma pítsa. Por isso, eu, povo de Deus, com glória em nosso Senhor Jesus Cristo, junto a mim o tempo inteiro, ó Pai Celestial... Evita levantar... Ô, não toque em mim pela glória e pela honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca viajarei para o Japão, porque o Japão fica na borda da terra. E, diferente da pizza, não tem borda recheada de catupiry. E você... Olha, você é um dos raros casos de pastor que não tem bens. Né? Isso é verdade. Que milagre que é esse? O milagre está na lei. Não na de Deus, mas na tributária. Pastor, não precisa declarar para a receita. Aleluia, glorificado em nome do Senhor. Tem muitos filhos, muitos servos católicos. Olha, rola algum milagre na campanha para convencer o eleitorado de que você é o escolhido? Tipo, você ter um... Só tem o ponto das pesquisas, né? Olha só, rainha da ursal, o Lênin e aquele outro que eu esqueci o nome. Stalin. É o meu herói favorito. Favorito. Silvester Stallone. Eu já pedi, eu já mandei SMS, eu já mandei áudio no WhatsApp. Ah, não cheguei, tá repreendido? Não me dá foto, eu repreendo. Agora é esperar. Para Deus, nada é impossível. Nem o Botafogo ser campeão. Ô, 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 caboclo, o tempo todo eu acho que a qualquer momento você vai confessar que tudo é uma grande pegadinha, né? Tem chance. Eu confesso, se os outros também confessarem. Você está refugiado no monte, agora todo mundo está sabendo disso, você está refugiado no monte para meditar e fugir dos Illuminati. Você já teve alguma inspiração lá no monte, sei lá. Eu já tive através de muita meditação. Eu compus o jingle da minha campanha, aleluia, glorificada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela inspiração. Olha a mão. Ô, Pai Celestial, desculpa, o croma não é de Deus. O croma não é de Deus. O jingle da minha campanha, que eu apresento a você, ó, é, algum língua dos anjos. Eu apresento a você com exclusividade o meu jingle. Só o cu me interessa. Olha, e é com esse hino de amor que encerramos de uma entrevista de hoje com esse cara que é totalmente maluco, né? Até a próxima. Nós vamos entrevistar todos os candidatos que a gente sabe lidar. Um beijo na alma e a gente fica por aqui. Não esquece de espalhar esse vídeo por aí e espalhar a mensagem do Senhor, Senhor Pinel. Até mais. Agora você sabe como é que é andar com o taxista da rodoviária do Abulhinho. É assim. Tá arreprendido! Ai, ai, ai! Afasta de mim, vai! Vai! O que pode pegar? Salpicos no cume caem Formigas no cume entram Abelhas no cume saem